Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o tour é um apartamento de 66 metros quadrados com living ampliado e vamos a esse tour que está muito legal. A gente já começa aqui na entrada do apartamento, que a gente já tem a visão da sala e a cozinha que está logo ao nosso lado direito e a cozinha é meio que integrada ali com a sala, porque só tem um balcão ali separando, que tem armários, né? E entrando aqui na cozinha, os revestimentos são os que já vieram da construtora, como vocês estão vendo, então é uma ideia aí que a gente pode aproveitar e apenas fazer armários, incluir uma decoração e cores, que tem bastante vermelho aí nessa cozinha que vocês estão vendo. E um papel de parede do outro lado, muito legal com o tema de cozinha, esse pendurador de garfo, achei muito legal, então vocês veem que são alguns toques que estão fazendo a diferença aí nessa cozinha. A gente já vai para a lavanderia, que tem o tanque que vem da construtora também, não tem a bancada, tem a lave-seca, tem mais um pendurador aí, uma prateleira pequena para guardar algumas coisas. E do outro lado a gente tem um armário que fica com uma bancada também em cima, daria para fazer um armário mais alto também, para guardar vassoura, essas coisas, né? E essa é a visão que a gente tem aí da cozinha, gente, que apesar de ser pequena, foi muito bem aproveitada, porque tem espaço aí para lavar louça, para micro-ondas, tudo bonitinho e tem bastante armário até. Indo para a sala, a sala é bem ampla, gente, com um apartamento de 66 metros. Essa é a sala de jantar, tem uma parede de espelhos, muitos detalhes em vermelho, como vocês estão vendo aí. E esse buffet, né? Que fica como um barzinho, colocar decoração, dá para guardar algumas coisas também. Essa é a sala de estar, com sofá branco. E esse lado é como seria o terceiro quarto, mas foi feita a sala ampliada. Então é a sala de TV, tem um painel de MDF aí para TV, rack, mais um sofá. E foi criado mais um ambiente aí nessa sala que ficou bem espaçosa. E nesse apartamento tem uma varanda também, que é uma varanda muito gostosa. Uma varanda, assim, digamos, gourmet, porque dá para fazer uma churrasqueira, tem armários, prateleiras. E olha que gostoso esse ambiente, gente, porque deu para colocar um banco, uma mesinha. Ficou muito legal, dá para fazer um jardinzinho vertical também. E aí, indo para o corredor, a gente tem o banheiro social. É bem clean esse banheiro. Vocês podem ver que investiram mais em decorações, em detalhes vermelhos que foi escolhido aí para esse apartamento. Essa bancada é de mármore travertino, com essa pia sobreposta. E aí a gente já vai para o primeiro quarto, que é o quarto de casal, que tem um banheiro, é uma suíte. É o mesmo estilo do outro banheiro, ó. A mesma bancada, com um armário. Só um gavetão. Mesmo revestimento que já vem da construtora. E é só dentro do box, como vocês estão vendo. O resto é parede pintada, que é um toque diferente que a gente pode dar aí também, né? Não trocar o revestimento, apenas pintar a parede com uma cor diferente. E aí no quarto a gente tem esse armário grande, que eu achei bonito, porque, olha, ele vai até ali o teto. E ele tem aquele vidro reflecta, que eu sempre falo para vocês, que eu acho muito bonito. E olha que aconchegante esse quarto de casal, gente. A cabeceira é um painel de MDF e o papel de parede, que dá um destaque aí no quarto. O papel de parede floral, com os dois criados mudos de MDF também, um de cada lado, né? E essa é a visão do armário, um armário grande. E a gente já vai para o segundo quarto, que é o quarto de criança, quarto de adolescente. E olha que graça esse quarto, gente. Ele tem duas camas de solteiro. O destaque também foi o papel de parede. A ideia é essa, né? É fazer uma decoração diferente, usar papel de parede. Paredes de cores diferentes. E olha o armário também, que é um destaque aí. Uma das portas do armário tem uma cor diferente. E tem esses adesivos que a gente pode comprar e a gente mesmo coloca. Ficou muito bonito. Bem meigo, né? Bem delicadinho ficou. E uma graça, gente. Essa cadeira de acrílico também é linda. Tudo rosinha. Ficou muito fofo esse quarto. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se estiver chegando agora, já deixa seu like. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!